O Programa de Engenharia Biomédica da COPE é o programa mais antigo do Brasil na área de engenharia biomédica. O programa vai fazer no que vem 50 anos. É o programa melhor classificado na CAPES, nota 6. Nós temos 18 docentes. Esses 18 docentes trabalham em várias linhas de pesquisa, que são instrumentação biomédica, processamento de sinais, biomecânica, ultrassom e processamento de imagens, engenharia cardiovascular e engenharia de sistemas de saúde, que inclui métodos de Big Data, de inteligência artificial e genética computacional. Qual é o perfil de uma pessoa que gosta de engenharia biomédica? Então, é uma pessoa que gosta de transitar em várias áreas do conhecimento. Nós temos, por exemplo, engenheiros que trabalham em problemas médicos, nós temos fisioterapeutas, médicos, biólogos, etc., que se dedicam a problemas de engenharia. Então, nós procuramos dar uma formação específica para esses alunos da área de saúde, de métodos matemáticos, de engenharia de computação. E para os alunos que vêm da engenharia, nós procuramos dar uma formação de fisiologia, anatomia. O programa de engenharia biomédica está em expansão atualmente. No ano que vem, nós vamos inaugurar o Núcleo de Inovação de Tecnologia e Engenharia Biomédica, inclusive com uma incubadora de empresas. Então, eu aproveito a oportunidade para dar boas-vindas a todos os novos alunos que estão entrando agora no programa de pós-graduação da COPPE, no modo geral. E convido a todos que quiserem conhecer que o programa de engenharia biomédica nós temos à disposição. O programa de engenharia civil da COPPE é um dos mais tradicionais do Brasil. Tem cerca de 50 professores, 120 técnicos administrativos e 500 alunos, que atuam em 12 diferentes laboratórios. O PEC atua em estruturas e materiais, atua em geotecnia, mecânica computacional, recursos hídricos, sistemas computacionais, petróleo e gás. Em nossas linhas de pesquisa, utilizamos modelagem numérica, física e analítica. Além das atividades acadêmicas, temos parcerias com empresas nacionais, públicas e privadas e com órgãos de governo federal, estadual e municipal. Exemplos de atuação do programa de engenharia civil. Assuntos diversos relacionados à exploração de petróleo e gás em águas profundas. Estudos de encostas da cidade do Rio de Janeiro, Angra do Reis, Nova Friburgo, entre outros. Disposição de resíduos urbanos e industriais com destaque para eventos recentes envolvendo as barragens de rejeitos de Minas Gerais. Estudos da ponte Rio-Niterói, Maracanã e Levado Joá, entre outros. O nosso esforço é permanente. A gente busca, cada vez mais, colaborar no engrandecimento, no fortalecimento da infraestrutura nacional. Alunos de 2020, bem-vindos ao PEC. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa de engenharia elétrica da COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nosso programa hoje conta com cinco áreas acadêmicas, eletrônica, sistemas de energia, controle automação e robótica, inteligência computacional e eletrônica de potência. O PEE atua em diversas áreas do setor da engenharia elétrica como um todo. Em parcerias com empresas do setor de energia e setor elétrico, como, por exemplo, a gente tem uma longa parceria com o CEPEL, que é o Centro de Pesquisas da Eletrobras. Recentemente, foram desenvolvidos estudos e análises do sistema de ultra-alta tensão de energia, que é um nível de tensão que ainda não existe no Brasil comercialmente e vai ser necessário para a transmissão de energia às longas distâncias. Há um longo trabalho de elaboração e projeto de robôs junto à Petrobras para a inspeção dos sistemas submarinos. Também junto à Petrobras, a gente conta com o desenvolvimento de sistemas de transmissão e distribuição de energia submarina, principalmente para o pré-sal. Há atuação também em controle da indústria 4.0. Há uma atuação com entidades internacionais, como a parceria com o consórcio Atlas, que é responsável pelas atividades do CERN, o acelerador de partículas europeu. O PE também teve uma atuação importante na definição da televisão digital do Brasil e vem buscando sempre inovar, trazer o amanhã para hoje. Essa é a função principal do Programa de Engenharia Elétrica. O Programa de Engenharia Mecânica foi criado em 1965 e foi o segundo programa da COPE. Ele também é um dos primeiros programas de pós-graduação em Engenharia Mecânica do país. O Programa de Engenharia Mecânica sempre obteve a nota máxima da CAPES em todas as avaliações realizadas por aquela agência. Essa expertise gerou diversas parcerias com professores de diversas outras instituições localizadas nos cinco continentes. Isso acabou gerando um fluxo de alunos nossos para o exterior e de alunos do exterior que vêm e continuam vindo para o Brasil realizar suas pesquisas. Sendo a engenharia mecânica bastante ampla, a gente pode incluí-la em diversos setores da sociedade. Como exemplo de aplicações no setor de óleo e gás, podem-se citar pesquisas que vão desde o poço de petróleo até a utilização de combustíveis em motores. Além disso, como por exemplo nesse motor que está aqui atrás, o Programa de Engenharia Mecânica tem feito pesquisas junto com as produtoras de óleo para o desenvolvimento de novos combustíveis utilizados em motores, usando equipamentos especialmente desenvolvidos com esta finalidade. Com este suporte e este nível de excelência do Programa de Engenharia Mecânica, esperamos que todos os alunos e alunas se sintam motivados a continuarem as pesquisas conosco, contribuindo para um mundo mais justo e com menos desigualdade social. Sejam todos e todas bem-vindos e uma boa jornada nos seus estudos. Eu queria dar boas-vindas a todos os alunos de mestrado e doutorado do Programa de Engenharia Metalúrgica e Materiais da COP. Nosso programa foi criado em 1967 e o nosso objetivo é promover atividade de ensino e pesquisa avançada nos mais diversos segmentos, como petróleo e gás, medicina, odontologia, indústria automobilística, nanotecnologia, entre muitos outros. Nós também damos suporte a todo o segmento da indústria que deseja melhorar a sua performance através do desenvolvimento ou otimização de materiais metálicos e não metálicos, bem como os processos de fabricação, inspeção e avaliação das propriedades dos materiais. O PEM tem sido pioneiro no desenvolvimento de pesquisas na área de metalurgia e materiais, bem como na formação de mestres e doutores. Nossa infraestrutura conta com laboratórios com tecnologia de ponta, garantindo assim a nossa inserção internacional. Nós desenvolvemos desde a pesquisa básica até a implementação da tecnologia imediata na indústria. E trabalhamos com empresas que querem garantir a qualidade dos seus processos e produtos. Contamos com vocês para construir esse futuro com a gente. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à COPE. Hoje vou falar sobre o programa de engenharia da nanotecnologia, o mais novo programa da COPE. O programa é formado por vários professores de diferentes programas da COPE. Sinônimo de inovação e competitividade, a nanotecnologia representa um avanço científico importante, onde trabalham-se materiais de 1 a 100 nanômetros de tamanho. As linhas de pesquisa do programa de nanotecnologia são compostas por duas grandes áreas. A engenharia de nanomateriais e a engenharia de nanossensores, nanossistema e nanodispositivos. Nossos recentes desenvolvimentos incluem a fabricação de nanopartículas para eliminação de tumores por hipertermia, nanotubos de carbono, grafeno, usados como catalisadores nas ligas para armazenamento de hidrogênio, nanossensores para a indústria do petróleo, nanossensores para a detecção do zika vírus e nanofármacos. Espero que tenhamos um ano bastante promissor, com bastante trabalho e bastante conhecimento na área de nanotecnologia. Obrigado a todos. Olá a todos. Vou apresentar o programa de pós-graduação em engenharia nuclear da COPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos um grupo que nós chamamos de tecnologia de reatores, que envolve as áreas de física de reatores, engenharia de reatores, análise de segurança e engenharia de fatores humanos. E a área de física nuclear aplicada, que é mais voltada para aplicações da radiação a diversos setores da atividade, como por exemplo, medicina, preservação de alimentos, preservação de obras de arte. Nós temos vários laboratórios para o desenvolvimento dessas atividades de pesquisa, começando com o laboratório de instrumentação nuclear, que desenvolve atividades ligadas mais à área de física nuclear aplicada. Laboratório de monitoração de processos, a princípio envolvido na área de engenharia de fatores humanos e também tem estado envolvido um pouco na área de análise de segurança. Temos laboratório de simulação e métodos de engenharia, com pesquisas voltadas para a área de engenharia de reatores. O laboratório também ambiental e de métodos computacionais, também voltado para aplicações à área de física nuclear aplicada. Então, eu dou as boas-vindas aos alunos que estão começando agora, tanto do mestrado como do doutorado, e me coloco à disposição para esclarecimentos e informações que considerem pertinentes. Obrigado. O programa de engenharia oceânica da COPE visa fomentar a formação de recursos humanos para enfrentar os desafios tecnológicos para a exploração racional do mar. O Brasil tem uma capacitação enorme em termos de litoral, mar e oceano. Podemos explorar esses recursos de várias formas. Por exemplo, podemos estudar a navegação, tanto de cabotagem como de navegação interior. Podemos estudar a exploração do óleo e gás offshore. E podemos também, mais recentemente, estudar assuntos sobre a geração de eletricidade e energia através das ondas, vento e correntes. Temos um corpo docente de alto nível, todos os docentes têm um curso de doutorado e publicações tecnológicas e científicas de alto nível. Aliado a isso, temos a presença de importantes laboratórios como o LTS, o Laboratório de Tecnologia Submarina, que estuda assuntos importantes da exploração de gás e óleo. Outro laboratório muito importante é o Labo Oceano. É um dos maiores e mais modernos do mundo. Temos também o LOC, que é um laboratório de correntes e ondas, onde nos encontramos agora. Quem vai estudar nesse curso vai se capacitar de forma diferenciada para enfrentar esses desafios do futuro. O Programa de Engenharia Oceânica da COPE precisa de você para fazer a diferença. O Programa de Planejamento Energético é um programa multidisciplinar que lida com temas relacionados à energia, meio ambiente, sustentabilidade e de forma geral. Nós temos diversas linhas de pesquisa. É claro que a energia é o nosso carro forte, que é a nossa grande origem, que vem há 40 anos já lidando com problemas energéticos, sob a ótica tecnológica, econômica, social e também por uma ótica integrada com outros setores, como recursos hídricos, como o uso da terra e também os problemas ambientais associados às questões energéticas. Uma das grandes linhas de pesquisa do PPE está relacionada às mudanças climáticas globais. E aqui a gente estuda não apenas diferentes formas de reduzir as emissões de gás a efeito estufa, seja do setor energético ou de setores como resíduos, ou como os processos industriais, ou até mesmo como questões relacionadas ao uso do solo. Mas também lidamos com problemas relacionados a como resolver impactos que vão vir das mudanças do clima. Como que mudanças do clima podem afetar sistemas energéticos, sistemas humanos de forma geral. Então gostaria de dar boas-vindas aos novos alunos. Vocês estão numa escola de excelência. Estamos muito felizes em recebê-los. E vamos para mais um ano de estudos, de pesquisa, que vai ser muito produtivo. Bem-vindos. Bom dia. Como boas-vindas aos novos alunos, mestrandos e doutorandos do Programa de Engenharia de Produção, eu gostaria de falar um pouco desse lugar que vocês vão passar a frequentar a partir desse ano. O Programa de Engenharia de Produção tem uma identidade, uma tradição, uma história. Somos uma engenharia de interfaces. Interfaces com diversas áreas do conhecimento. Algumas mais tradicionais, como a saúde, psicologia, sociologia. Outras mais recentes, como as ergodisciplinas, as disciplinas que estudam o trabalho. Hoje, no mundo contemporâneo, compreender a engenharia de produção é diferente do que já foi passado naquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. A produção não é só a produção de bens materiais, seriados e terroristas. Ela envolve uma série de dimensões imateriais e relacionais que são complexos de se compreender. O que fazemos é tentar compreender essas dimensões para construir soluções para os problemas da nossa sociedade. Aproveitem essa tradição. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. O Programa de Engenharia Química da COP, fundado em 1963 pelo professor Alberto Luiz Coimbra, foi o primeiro programa da COP e serviu como alicerce para essa instituição. E também para vários outros programas do Brasil e da América Latina. O PEC tem a missão de formar recursos humanos altamente qualificados para atuar em qualquer segmento da sociedade. Somos em torno de 20 professores no programa e 3 colaboradores. E atuamos em várias áreas de conhecimento. Temos pesquisas em nanotecnologia para desenvolvimento de processos e produtos, fenômenos interfaciais para desenvolvimento de surfactantes, cosméticos, bebidas, catálise, polímero, desenvolvimento de biofármacos e de vacinas, como a Zika, tratamento avançado de água, separação por membranas, entre vários outros. O Programa de Engenharia Química da COP mantém várias parcerias com empresas nacionais e internacionais e com várias universidades do Brasil e no exterior. Gostaríamos de convidar vocês, alunos do PEC e de toda a COP, a aproveitarem ao máximo essa instituição que tem muita tradição, mas que mantém a vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico e na formação de recursos humanos brasileiros. Olá a todos. É com satisfação que estou aqui para apresentar o Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, um dos programas de excelência da COP, nível 7 da CAPES, um dos pioneiros na computação do país. Como vocês devem saber, o PESC, como é carinhosamente conhecido, ele oferece um conjunto de linhas de pesquisa e temáticas de trabalho que estão sempre olhando para a fronteira do conhecimento e trabalhando em prol do desenvolvimento tecnológico do nosso país. Nós temos uma inserção muito grande, tanto no que diz respeito à ciência da computação como à engenharia de sistemas e atuamos fortemente no contexto de engenharia e ciência computacional. As nossas áreas de trabalho hoje envolvem temas como, por exemplo, internet das coisas, cidades inteligentes, inteligência computacional, transformação digital, dentre outras temáticas que são extremamente relevantes para garantir o desenvolvimento tecnológico e social do nosso país. Venham para o PESC, vejam as nossas disciplinas, busquem os projetos, trabalhem com a gente. Sejam muito bem-vindos à COP, sejam muito bem-vindos ao PESC. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Programa de Engenharia de Transportes da COP e UFRJ, um programa que foi criado na década de 70, com uma referência nacional e internacional na área. Nosso programa trabalha basicamente com quatro linhas de pesquisa. A primeira delas, Cidades e Mobilidade, trata a questão da integração entre os sistemas de transportes e a divisão espacial das atividades econômicas das cidades. A segunda linha de pesquisa é a linha de gestão e operação. Ela trabalha a questão de engenharia de tráfego e a movimentação de carga, pessoas, veículos e cidadãos em áreas urbanas. A terceira linha de pesquisa é a linha de logística, que trabalha a cadeia produtiva do transporte. Então, ela analisa a otimização dos processos de transporte, principalmente veículos de carga, caminhões e outros que trafegam carga pelas rodovias e até mesmo em áreas urbanas. A quarta linha de pesquisa, a linha de transporte e sustentabilidade, busca estudar novas tecnologias visando aspectos econômicos, social e ambiental. Essa linha busca modalidades mais sustentáveis, limpas, seguras e inclusivas. Com isso, venha para o Cujeria de Transporte. Vamos juntos desenvolver soluções inteligentes para os grandes desafios da sociedade brasileira. Uma das áreas interdisciplinares da COPE é a Engenharia e Ciência Computacional. Reúne todas as atividades de simulação computacional, muitas delas já presentes em diversos programas da instituição. Fazemos uso dos recursos computacionais da COPE, administrado pelo Núcleo Avançado de Computação de Alto Desempenho, principalmente do supercomputador Lobo Carneiro, localizado no Parque Tecnológico da COPE. Muitos de vocês, alunos, vão ser treinados aqui nos diferentes programas para utilizarem eficientemente esses recursos computacionais que são dos melhores existentes no país no momento. Bem-vindo à COPE e espero que vocês todos passem pelo AQ e utilizem os nossos recursos computacionais. Muito obrigado. Música 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 Obrigado.